Fala rapaziada, tudo bem? O Cruzeiro acertou a contratação do atacante Arthur Gomes, de 25 anos, que estava lá no futebol português. Bora entender como ele atua e como é que ele pode se encaixar nessa equipe do técnico Pepa? Eu sou Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Queria pedir a sua ajuda a esse trabalho independente se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Bom, o Arthur Gomes começou sua carreira lá no Santos, é revelado nas categorias de base do Peixe. Menino da Vila, né? Ele teve muita dificuldade para emplacar por lá, né? Foi emprestado para algumas equipes, Chapecoense, Atlético Goianiense. Voltou de empréstimo, mas ele nunca, nunca, nunca se firmou na equipe do Santos. Teve muita dificuldade, tinha muitos erros técnicos, tá? De tomada de decisão. Então, quando era para finalizar, ele passava. Quando era para ele passar, ele finalizava. Quando era, sei lá, para fazer um drible, ele cruzava e vice-versa. Então, ele errava muito essas tomadas de decisão. E isso incomodava bastante, né? Apesar de eu achar que a torcida do Santos tem muita paciência com os jogadores que são formados lá no clube. Acho que ele realmente não conseguiu ter um bom desempenho por lá. E, por conta disso, ele foi vendido ao Estoril lá de Portugal em 2021. E no Estoril ele foi muito bem, tá? Ele conseguiu se encontrar lá no futebol português. Marcou gols, deu assistências. Tanto que o Sporting de Portugal, o clube tradicional por lá, contratou o atleta, né? Então, no Sporting de Portugal, é claro que ele não chegou com o status de titular, né? De ser aquele jogador para resolver. E mesmo que ele não, nunca foi um titular realmente da equipe. É a reserva de outros jogadores que eram mais importantes, como o Pedro Gonçalves, como o Nuno Santos, né? Então, como o Sporting atua ou atuava na última temporada com três zagueiros, com dois alas, e também com três atacantes mais à frente, o Arthur Gomes fez várias funções, tá? Já atuou como ponta pela esquerda, ponta pela direita. Em algumas partidas, bem poucas, claro, também como um ala pela esquerda, tá? É claro que com uma função mais de atacar do que propriamente para defender, mas ele também já fez essa função. Então, dá para considerar hoje um atacante mais polivalente, né? Que pode fazer outras funções. E acho que ele melhorou muito, cara, a questão técnica e de entendimento de jogo dele lá em Portugal, tá? Eu já havia citado os problemas que ele tinha aqui no Santos, inclusive tem um vídeo em que ele acaba tropeçando, né? Caindo no gramado sozinho, tropeçando na bola. É um lance bem esquisito aqui pelo Santos. E lá, cara, principalmente no historio, no próprio Sporting também, ele melhorou muito, cara, a questão do entendimento do jogo. Então, ele consegue atacar o espaço no momento certo. Eu acho que o drible dele melhorou também. A finalização nem se fala, cara, tinha muito erro de finalização por aqui. E lá ele melhorou muito, cara, muito, 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 realmente. Tanto que fez gol contra a Tottenham em Liga dos Campeões da Europa, né? Jogo importante. Tem dois gols em UEFA Champions League, em três partidas que ele jogou. Então, é um cara que evoluiu bastante, cara. E eu acho que ele vai agregar muito a essa equipe do Taquiri com o Pepa, né? Se a gente for analisar, hoje o Pepa joga com três atacantes, né? Dois de beirada, relativamente de velocidade, e um mais centralizado, com uma característica diferente, né? E esse centralizador é o Gilberto ou é o Henrique Dourado, apesar que nas últimas partidas esses dois tenham perdido um pouco de espaço. E aí o Stênio atuou. Mas, assim, são dois jogadores de beirada de velocidade, né? O Bruno Rodrigues pela esquerda e o Wesley pela direita. Claro que eu citei o Stênio, né? E quando o Stênio vem atuando, o Bruno Rodrigues joga mais centralizado. Mas, assim, o Nicão acabou perdendo espaço no time do Cruzeiro. Praticamente não está atuando mais. O Cruzeiro anunciou a contratação do Paulo Vitor, né? Inclusive jogou aí na última partida pelo Cruzeiro. Então, eu acho que é um baita reforço para o elenco, tá? Acho que vai ajudar bastante o técnico Pepa. Imagino que ele tenha participado da contratação do atleta, né? Imagino que ele conheça o jogador, né? Porque o Pepa, o técnico português, estava por lá. Então, imagino que tenha tido uma relação do scout com o Pepa, com a direção. E, assim, é um mercado que o Cruzeiro está se reforçando bastante no elenco, né? Foi o Paulo Vitor, o Arthur Gomes, o Elibelton Palácio. Inclusive aqui no canal eu fiz um vídeo explicando como é que o Elibelton Palácio atua. Explicando como é que ele ajuda. O Cruzeiro anunciou a contratação do Lucas Silva, né? O retorno ao Cabuloso. Então, assim, é o Cruzeiro pensando no seu elenco, né? Para que não passe nenhum tipo de sufoco. Acho que não vai passar nenhum tipo de sufoco no Campeonato Brasileiro. O time é muito bem arrumado. O Pepa é um ótimo treinador. Está se reforçando ainda mais, né? Está conseguindo entregar mais peças para o técnico português para esse elenco. Então, acho que é um campeonato de meio de tabela, de reestruturação de clube. Está conseguindo fazer reforços pontuais muito bons. Que se encaixam no modelo de jogo do Pepa. Que se encaixam no que o treinador quer e pede. E o que apresenta dentro de campo. Então, assim, eu vejo o Massaf do Cruzeiro fazendo um trabalho de formiguinha, tijolinho por tijolinho. Passo curto a passo curto. Mas, assim, com muita responsabilidade. Sem pensar muito grande neste momento. Pagando as dívidas que tem. Com muita calma. Com muita cautela. Trazendo um reforço aqui. Um reforço ali. Tendo uma ideia de jogo bem clara. Bem definida. E, assim, acho que o Arthur Gomes é mais um bom jogador. Hoje eu consigo considerar ele um bom jogador. Que vai ajudar bastante o Cruzeiro. Sem dúvida alguma. Acho que pode ser titular, sim. Acho que hoje ele tem essa capacidade, né? O Cruzeiro está pagando caro no atleta, né? Quase 19 milhões de reais, né? Três e pouquinhos. Três e meio, mais ou menos. Milhões de euros, né? Então está pagando um valor caro pelo atleta. E, sem dúvida, vai ajudar bastante essa equipe do técnico Pepa. E aí, rapaziada? O que vocês acham? Acredita que ele pode ser titular nessa equipe do Cruzeiro? Pensando que o Bruno Rodrigues está atuando um pouco mais centralizado. Talvez um trio de ataque de bastante velocidade com Wesley, Bruno Rodrigues e Arthur Gomes. Quero ouvir a sua opinião nos comentários. Pode ter certeza que, com muito respeito, eu vou ler e responder a todos. Muito obrigado pela audiência. Não esqueça de ajudar esse trabalho independente. Se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.